Gente, começando mais um vídeo de Fórmula 1 2018 apresentado por mim, Elis Cunha. Sejam muito bem-vindos, peço desistir que você deixe o like e se inscreva no canal. O que? 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 Vamos lá, acelarando aqui, Elias Cunha, Elias Cunha, Elias Cunha na primeira volta. Vai engrossar a chuva, a chuva vai engrossar, a chuva engrossou, cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá por aqui. Vamos lá. Vamos lá. Até que essa pista é uma pista fácil. Vamos lá. 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 Penúltima volta. A chuva dá uma aliviada, né? Tá igual do comecinho. Se eu não olhar a tela aí, mas... Parou. Só teve um pingo só. Na tela. Vamos lá. Outra pilha da direita. Chuva fraca, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Última volta Elis de Jesus Elis de Jesus Na última volta Diferença de quase 8 segundos por segundo Elis de Jesus acelerando Na pista molhada Elis de Jesus Acelerando Acelerando Elis de Jesus Na última volta Elis de Jesus Eita que bobeada foi essa fera Um carro simples Música Para lá e para cá Brother Elis de Jesus Na bandeirada Só Deus para impedir Só Deus para impedir Música E mais um grande prêmio vai chegando ao fim com uma vitória fantástica da Mercedes Eu me pergunto Anthony Davidson Como os vencedores se destacaram da concorrência? Acho que as condições favoreceram o carro hoje O vento, a temperatura da pista, tudo Esses carros ganham vida quando os pneus estão na temperatura certa Então quanto mais você conseguir manter essa temperatura, melhor sua corrida E foi exatamente isso que aconteceu O carro parecia estar à vontade E aqui estão os pilotos no pódio Depois dessa corrida excelente Eles se destacaram como sempre É uma vitória merecida Então é a Mercedes que fica no topo hoje Então é hora de ver como esse resultado apeta o campeonato de pilotos Classificação Diferença de 64 por segundo Bom, depois de uma corrida como essa Tem que ser o Max Verstappen, não? Um percurso limpo, suave Ele deve estar satisfeito Vamos ver como está a disputa dos construtores A Mercedes ampliou sua vantagem na liderança Outra equipe que está satisfeita com esse grande prêmio É a Sauber Que conseguiu um bom resultado para subir na tabela Haverá muitas voltas e reviravoltas nesta temporada Espero que vocês estejam conosco na próxima corrida Para ver quem sairá vencedor Gente, obrigado por assistir Deixe o comentário Like, ative o sininho Um abraço aos cavalheiros Um beijo às damas Fiquem com Deus Se inscreva no canal se você não está inscrito Siga-me no Twitter, Facebook E até o próximo vídeo Obrigado 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 Obrigado